Prontinho, todo mundo lavadinho aqui. Agora é hora da gente vasculhar essas preciosidades. Olha isso, gente, que riqueza. Olha, eu falo assim, tem gente que fala assim, ah, não traz concha do mar, senão daqui a pouco vai acabar as conchas do mar. Gente, isso aqui é casa de animaizinhos do mar que foi deixada. Eles cresceram e isso acontece infinitas vezes. Então nunca, nunca vai deixar de existir buzos e conchas no mar. Então toda vida que você for no mar, traga conchinhas de lembrança sim. Se você gosta, faça coleções sim, assim como eu. Porque isso aqui é uma riqueza dada por Deus pra gente infinita. Se vocês tiverem a oportunidade de conhecer a Praia das Conchas, vocês vão ver que riqueza que é aquele lugar. Que coisa mais linda que é aquele lugar. E a quantidade, a enorme quantidade de variedade de conchas que tem lá. E é muito, lá não tem areia, lá é só conchas. Então assim, sabe, não existe essa, isso aqui nunca vai acabar, gente. O mar é gigantesco e ele tem uma riqueza gigantesca pra nós também. Olha só, que coisa mais linda. Vamos lá, separar aqui os nossos buzios maravilhosos. Eu vou separar aqui só os buzios pra cá. Vou tentar pegar um ângulo aqui que fique mais iluminado. Aqui parece que tá meio escuro. É que eu tô com o fio do carregador aqui, opa, ali no meio. Olha só, lindas. Que lindas. Olha essa, gente. Essa aqui, ó. Eu acho que é uma das mais lindas. Essa aqui é de ostra mesmo. Olha dentro dela. Olha isso, que riqueza. Olha, fala sério. Muito linda, né? A câmera tá com dificuldade de focar aqui. Olha. Que lindas. Eu sou apaixonada nisso aqui. Eu nasci na praia, né? Eu nasci em Fortaleza e... Minha infância foi crescer na praia. Então, quando a gente veio embora pra cá, eu sentia muita saudade do mar. Então, eu amo ir na praia. Amo mesmo. Quem gosta, né? Muito bom. Vamos lá, separar. Vou pôr os buzios aqui. Búzio. Olha que lindo. Vou ir mostrando pra vocês. Ó. Muito lindo, lindo, lindo. Olha esse aqui. Gente, é um mais lindo que o outro. Um mais lindo que o outro. Ó. Vai por dentro. Que lindo. Muito lindo. Olha isso. Isso aqui é um tesouro. Eu faço que nem a pequena sereia. A pequena sereia, o tesouro dela era as coisas do mar, né? Eu, ao contrário. Meus tesouros... Quer dizer, os tesouros dela eram as coisas do mundo. Do mundo, né? E meus tesouros são as coisas da praia. Olha isso, gente. Gente, olha que buzio lindo. Olha. Olha. Olha, que perfeito. Muito lindos. Olha esses aqui. É uma variedade maravilhosa. Olha esse que grandão. Olha que lindo. Grandão esse, né? Olha. Olha. E dá pra gente hidratar eles, pra eles ficarem ainda mais bonitos. Eu gosto de escovar eles com uma escovinha velha de dente. E passar... Misturar um pouquinho de amaciante. Que aí eles ficam mais brilhosinhos. Olha. Ainda tá com um pouco de areia ainda. Tá me dando um pouquinho de gastura. Olha que lindo. Trouxe muito buzo, nossa. Eu amo ir na praia das conchas, porque lá tem demais, gente. Mas, assim, você tem que procurar, porque tem muito, mas tem muito quebrada também. Olha essa, que graça. Toda pintadinha, ó. Olha. Que linda. Todinha pintadinha, ó. Que fofura. Muito linda. Olha. Na praia das conchas tem muito, muito, muito buzo. Desses aqui, a gente acha mais inteiros, ó. Desses, tá vendo? Esse aqui tá quebradinho também. O bichinho saiu daí de dentro, olha aí. Ela ficou batendo lá. Como as ondas batem muito lá, quebrou. Que lindo. Olha. Acho linda essa parte de dentro deles, que é laranjinha, assim, ó. Que perfeição. Olha esse. Que lindo, gente. Olha esse. Olha, que lindo. Ó. Maravilhoso. Aqui ele tá um pouco opaco, mas é escovar ele aqui que ele vai melhorar. Olha. Bonitinho. Muito fofo. Tá maninho com esse aqui. Neném. Neném bicho. Olha esse. Que lindo. Que lindo esse. Tá com areia. Vou colocar um pouco de água aqui nessa bacia. Dá uma chagadinha nela pra mim. E põe água pra eu ir lavando a minha mão. Porque ainda ficou um restinho de areia. Tá me dando gastura. Ai, gente, tem muita concha linda. Isso é uma coisa muito prazerosa pra mim. Eu amo, 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 amo. É um dos prazeres, assim, quando eu chego da praia, que eu catei muita concha, é separar elas, assim, e fotografar, ver o que eu vou fazer com elas. Eu tenho muita concha. E isso porque, assim, teve muitas que eu perdi, ou que eu dei embora pras criançadas que gostam. Enfim. Mas eu amo isso aqui. Tá bom, velho. Vem aqui. Eu amo, amo, amo. Olha isso aqui, que linda. Olha, que linda. Eu quero separar só os búzios primeiro. Olha esse búzio, gente. Que bonitinho. Olha que bonitinho. Esse é diferentão também. Olha. É que a câmera tá com dificuldade de focar aqui hoje. Olha. Olha. Ele é lindo, esse búzio. Olha, que lindo. Diferente, né? Olha. Muito lindo. Vamos ver o que é mais. Tem aqui. Mais búzio. Passar ele aqui nas lágrimas pra tirar mais da areia que tava me dando gastura da areia dele. Olha. Olha que lindo. Muito lindo. Olha esse. Esse aqui eu acho que foi um dos mais lindos que eu peguei. Assim, diferentão. Que eu achei muito perfeito. A câmera tá com muita dificuldade de focar hoje. Tá ruim. Sei o que tá acontecendo com ela hoje. Ela tá focando atrás, né? Não tá focando aqui, olha. Não tá focando. Vou pôr ele aqui, fica mais fácil mostrar, eu acho. Tá bem ruimzinho a câmera pra focar. O Jair focou. Olha lá, que diferente, gente. Ele é lindo, né? Muito lindo. Que búzio bonito. Esse é diferentão, né? Olha eles de perto. Que lindos. A câmera não consegue, mesmo sendo uma câmera boa, não consegue pegar o que os nossos olhos veem. São lindas demais. Lindas, lindas, lindas. Sou apaixonada nisso aqui. Esse aqui veio com uma dentro, ó. Eu não sei se eu vou conseguir tirar. Ela tá bem presinha aqui dentro. Tenho medo de acabar quebrando. Depois eu vou tentar tirar com um palitinho, alguma coisa do tipo. Olha isso, que lindo. Olha, que lindo. Ah, que lindo. Esses que são mais manchados, assim. Tá, deixa eu fechar aqui essa janela pra mim. Por favor. Esses que são mais manchados, são muito lindos. Quanto mais, assim, ranhuras eles tiverem que nem esse, tá vendo? Olha que diferente. Nossa, são muito lindos. Eu e o Bruninho que escolhemos essas conchas. Olha quanto búzimo a gente trouxe. Isso que eu nem separei todos. Ainda tem um aqui ainda. Foi, foi mesmo. Apesar que aquela lá tá cheia também, né? Aquele vidro lá. Ah, né? Essa foi muito búzimo. Foi muito búzimo. E concha. Búzio e concha. Concha grande, né? Concha de todo jeito. Olha que lindo. Mas também foi ótimo essa época que a gente foi, porque a gente foi depois de uma ressaca que teve lá. Então, olha essa aqui, gente. Essa aqui é tão novinha que ela ainda tava emendada uma na outra, ó. O bichinho tinha saído daqui de dentro a ostra, né? E ela ainda tá emendada uma na outra. Olha que linda. Olha essa concha. Maravilhosa, né? Dá uma lavadinha nela aqui. Olha isso. Que linda. Muito linda. Essa daqui é uma das, assim, mais dificinha de achar. Que ela é um aspiralzinho, ó. Olha só que lindinha. Parece um esquivador, né? É um aspiralzinho, tá vendo? É um bichinho que fica aí dentro, todo enroladinho. Essa é mais difícil de achar, porque ela quebra mais fácil quando as ondas batem. É linda demais. Mas eu achei, acho que umas duas das daí. Agora, essa daqui. Olha que preciosa por dentro. Ela é meio feinha por fora, né? Mas por dentro ela é linda. Aí tem essas bem grandonas, assim, que a gente achou também, ó. Ela é bem grande. Bastante dessa grande também. A ver dos buzzes aqui, o que ainda tem de buzzes. Tchau. Tchau.